Eu sou o Diego, tenho 22 anos, estudei com o ProENEM em 2020 e passei para a comunicação na UFAJ. Então, como eu já tinha terminado o ensino médio, eu estudava de manhã, acordava cedo e fazia, assistia as aulas gravadas e fazia anotação durante a manhã e durante a noite eu assistia as aulas ao vivo. E aí eu só acompanhava eles durante a noite. E aí também durante a tarde eu fazia as atividades, os exercícios e aí fazia os exercícios mais práticos mesmo. Sim, fazia muita redação, fazia redação. Eu treinava durante a semana e durante as sextas-feiras eu fazia a redação. Aí eu mandava para o ProENEM para corrigir na sexta-feira e aí provavelmente na segunda já tinha a nota e eu fazia assim. Nossa, eu fiquei muito chocada, fiquei muito feliz, porque é uma completa mudança de vida. Sair de São Paulo para eu estudar no Rio de Janeiro, comunicação que é algo que eu amo. Então assim, eu fiquei muito feliz. Mudou totalmente a minha vida, então foi muito gratificante ver o resultado de todo o meu esforço. Pois é, para a minha família foi um pouco mais complicado a mudança, porque eles são muito apegados a mim. E eu talvez sou muito apegada a eles, mas eu sou um pouco menos apegada que minha mãe, por exemplo. Minha mãe sofreu muito com esse processo de mudança, mas tem sido muito bom esse processo, esse amadurecimento coletivo. Uma dica, faça exercícios, exercícios e muita redação. Faça, priorize redação e exercícios e preste bastante atenção na aula. Faça como o nosso pró-aluno e seja um sucesso você também. O primeiro passo você dá aqui. Acesse proenem.com.br Proenem. Sempre com você.